Nathalie, eu não acredito que você fez isso, Nathalie, eu não quero nem olhar na cara desse Gabriel. Vambora logo pra casa, vamo, 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 vamo. Pelo amor de Deus, eu não acredito que eu vi isso. Meu Deus do céu. Mas ela já tá bem grandinha. Bem grandinha o quê? Você quer... Olha, você me responde mesmo, Nathalie, você me responde. Enquanto você estiver aqui morando comigo, você está sob a minha responsabilidade. Ah, quer saber? Eu saí da casa do meu pai com 25 anos, eu saí da casa do meu pai com 25 anos, não entendo nada disso não, Nathalie, não entendo nada disso não. Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso não. Que gritaria é essa aí, gente. Que gritaria é essa, né, gente? Gente, quem deveria estar acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu e o Scorpion, a gente tava lá abandonado no teatro, a gente teve que vir pra casa. Gente, me desculpa. Você sabe o que tá acontecendo? Tá acabando os cookies dali. Isso assim é o motivo pra gritar. O Rafael foi no mercado. Gente, me desculpa por deixar vocês lá. É que eu presenciei uma coisa muito horrível, gente. Eu vi a minha filha indo junto com o Gabriel lá. E eu fui atrás, né, ver o que é o instinto de pai, né? Se preocupar com a filha. Sim, sim. Eu acabei pegando os dois se beijando. Cara, eu peguei os dois se beijando, cara. Pensa, pensa. Muito interessante o seu histórico. A Nathalie tá com um biguinha. A história não é bem assim, né? É melhor você não tentar conversar com ele agora, não, Gabriel. Eu quero ver a sua versão. A sua versão. A história é mal contada. A gente só tava dando... A Nathalie, você fica quieta. A gente só tava dando uma volta. Uma volta, mas quando eu fui olhar vocês, os dois estavam abraçados quase ali, se beijando ali. Não beijaram, mas quase. Não, peraí. Quase, 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 né? É, quase não quer dizer nada. Do outro lado, Gabriel. Ou talvez queira dizer alguma coisa. Eu não sei, né? Ó, Gabriel, você tinha alguma intenção com ela? Não, gente. A gente só saiu lá do teatro que tava muito chata. Tinha que é uma coisa mais divertida, né? Você tinha uma intenção com ele? Então, por que vocês não me avisaram? É, eu tô muito sem educação, gente. Alguém quer um cookie, ó? Não, 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 Scorpio. Não, eu quero saber agora dessa história agora, que eu tô ficando muito preocupado. Eu vou ter que ligar pra sua mãe. Ah, tá, ninguém quer cookie. Rafaela, vamos conversar com ela. O quê? Vamos dar seu cookie aí, tá bom? Não, eu quero saber. Eu não quero saber por que vocês não me avisaram. O Scorpio, eu tava lá, eu fiquei morto de preocupação. Então, eu tô pra lá e pra cá, ligava, ninguém atendia. É, verdade. E outra coisa também, a gente ficou fora do teatro, depois a gente voltou, procurou vocês, vocês não estavam lá. E vocês vieram brigando de lá pra cá? Sério, isso? Não, eu não quero nem olhar na cara dele, gente. Eu não... Porque pensa, cara. Eu te trato como se você fosse um... Você é uma pessoa muito importante, coisa e tal, aqui na casa. Cara, do nada eu vejo você. Eu não aguento nem falar que minha pressão já sobe, Gisele. Eu vou tomar um copo. Calma, calma, Regis. Eu vou lá com você, calma. Eu vou lá subir com você, amigo. Tá, tá, tá. Eu já expliquei minha versão da história. Agora, se você não quer me ouvir, eu vou pegar minhas coisas e tô indo embora. É verdade. Ah, não, não, não. Indo embora? Como assim, gente? É, eu já decidi. Eu tomei minha decisão. Não, não. Você não pode ir embora agora. Gente, gente... Você não pode fazer isso com a minha filha. É isso que você tem que fazer. É isso mesmo que você tem que fazer. Ah, meu Deus. Oh, Regis, Regis. Acalma. Acalma. Vamos pro quarto ali, cara. Vamos beber uma água, conversar. Rafael, conversa com o Gabriel, tá? É, vamos lá. E Nathalie, vai pro seu quarto, por favor. Gabriel, você não pode fazer isso. Você não pode ir embora assim. Ah, cara. Eu acho que é o melhor se fazer. Não, você não pode se dar por vencido. Se você tá falando que não tava acontecendo nada, não tava acontecendo nada. É, mas ele não quer entender a versão da história minha. Então, melhor ir embora. Olha, cara. Se eu fosse você, eu não faria isso. Ah, eu acho que não tem mais nada a se fazer. Pelo menos por enquanto. É, mas se você for embora, você tem algum lugar pra ficar? Tem, tem. Tem a casa do meu primo. Eu morava lá antes de vir pra essas casas de youtuber e tudo mais. Então, tranquilo. Eu vou ficar lá com o meu primo. A gente vai morar lá. Entendi. Mas aí, qualquer coisa, a gente vai sempre lá te visitar. Porque, cara. Não tem como. Você ir embora sim. Ah, acho que é o melhor se fazer. As coisas lá não estão muito boas, não. Eu aconselharia você a ficar aqui. Mas o Regis, realmente, ele não tá querendo nem olhar pra você. Então... Fica pelo menos essa noite aqui, cara. Não, velho. É, pelo menos dorme aqui. Não, cara. Vai embora sim. Sem comer, sem nada. Olha, eu garanto pra você que um cookie faz toda a diferença, tá? Não, não quero não. Valeu. Cara, eu já tomei minha decisão. Ele não quer ouvir minha versão da história. Eu tô contando a verdade. Então... A verdade eu contei. Então, já que ele não quer entender, eu vou embora. Tudo bem. Então... Ai, cara. Eu não tô acreditando que a gente tá brigando. Ah, nossa. É, por mim não tinha briga nenhuma. Mas ele chegou já. Falou que a pressão dele até subiu. Não sei porquê, velho. Tô tranquilo. Ah, por quê? Porque tá velho, ué. Ou então porque come muito açúcar. Ei, Regis, tudo bem? Enfim, vamos conversar, né? Ih, eu pensei que eu não escutei. Nátaly. Cadê ela? Então, hoje eu vou indo aí. Fala, Rafael. Fala, Scorpion. Todo mundo aí. Não, não, não. Calma aí. Eu vou lá com você. Eu preciso... Eu preciso botar uns papos em dias. Pra onde você vai, afinal, cara? Nátaly, você fica aqui. A gente precisa ter um meio de comunicação. Eu vou conversar muito com você. A sua mãe vai. Grandinha o quê? Que grandinha o quê? Grandinha o quê? Pelo amor de Deus. Olha, se você quiser, você vai também. Volta lá pro Canadá. E é isso aí. Eu fico aqui sozinho. É isso aí mesmo. Eu vou morrer sozinho. É isso que vai acontecer comigo. É isso que vai acontecer comigo. Porque pelo que tá acontecendo, a minha filha fazer isso comigo debaixo do meu teto. Olha aqui. Nátaly, eu nunca pensei. Durante esses 19 anos que você saiu da barriga da sua mãe, eu nunca pensei que ia acontecer isso com você. Nátaly, eu vou... Depois dessa, eu vou até pra minha casa. Você fica aí. O que você quiser fazer, você faz. Você não tá falando aí que tem 20 anos? Então, toma a atitude de uma garota que de que de... Toma a atitude de uma garota de 20 anos. Tá bom? Você não acredita em mim. É, parece que é coisa de... O Regis, ele berra assim mesmo. Mas você não quer dizer que ele esteja tão bravo. Não, imagina. É, às vezes é assim mesmo. Ô, Gabriel, se quiser, mano, eu pago um apartamentinho. Um táxi, um Uber, a gente paga também. Ah, não, não precisa não. É, te ajuda. Antes de eu vir pra cá, eu morava com um primo meu, gente. Tinha uma casa que a gente morava. Ele tá lá ainda e eu vou pra lá. Ok, então. Ó, cara, vai com Deus. Agora eu vou conversar com a Nátaly. Eu vou subir lá pro meu quarto que eu tô muito nervoso. Nátaly, vai pra casa da sua mãe. Faz alguma coisa. Tchau, tchau. Eu não quero ver ninguém. Eu quero ficar em paz. Eu não acredito em mim. Eu vou fazer isso mesmo. Pode fazer isso. Pode fazer isso. Problema é seu, Nátaly. Nátaly, você tem sua identidade, CPF, documentação. Você tem tudo. Eu só quero que me deixe em paz. Não acredita em mim. Então, tá vendo? Eu vou voltar lá pro canal. Depois dessa, eu vou até pegar um vinho, uma cerveja, sei lá. Eu tô ficando nervoso já. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Você é o Matheus, não te confundo com o Rafael. É, avise o Rafael sobre tudo que aconteceu, a versão da história que eu contei e tudo mais. Tudo bem, a gente vai avisar. Tudo bem, tudo bem. A gente vai avisar. Então, gente, eu... Olha, pai é assim mesmo, tá? Não precisa se preocupar, não. Eles são paranoicos. Ainda mais que o Regis tá velho, né? Aí, enfim, eu vou lá conversar com ele e a gente se vê. Ó, Gabriel, boa sorte lá. É, tamo junto. Falou, cara. Eu vou entrar aqui e eu vou voltar aqui. Falou. Gente, mantenha o contato aí. Eu tenho o contato de vocês aqui. Falou. Sim, vamos gravar uns vídeos, conversar, botar um papo em dia. Tá? Falou, falou. Tchau, 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 tchau. Nossa, deixa eu comer um cookie aqui, né? Depois dessa. Nossa, mano. Não acredito que isso tá acontecendo, cara. Mano, eu já expliquei a história, já falei a verdade, mas não adianta, né? Eu não aguento mais isso. Eu vou embora. É. Eles tão brigando lá até agora. É melhor eu ir embora. Eu sei muito bem. Como você não pode acreditar em mim? Eu sei muito bem onde é a casa, então eu já vou indo embora. E é isso aí, né? Fazer o quê? Eu contei a verdadeira história. Não quis acreditar. Ficou muito nervoso. Não sabia que ele era tão nervoso assim com essas coisas, mas... Fazer o quê, né? É, vou embora. Às vezes não tem nenhum carro passando aqui. Tá. Vamos embora, então. Eu não queria que fosse assim. Não queria sair da casa dos youtubers e tudo mais. Mas fazer o quê, né? É, depois eu vejo que eu arrumei. Vamos embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Legenda Adriana Zanotto